Olá, empreendedores, tudo bom? Altair Alves. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês que o empreendedor realmente precisa correr risco. Para falar um pouquinho sobre isso, sobre os riscos que o empreendedor precisa correr e a equipe também do empreendedor precisa correr, primeiro de tudo, a gente sabe que as ações que nós tomamos como empreendedores existem sim um certo risco, porque parte do caminho você conhece, parte do caminho para você ainda é desconhecido. E para que você realmente possa sempre sair da sua zona de conforto, você vai estar sempre correndo risco. Mas na vida do empreendedor, lógico, você vai ter que sempre calcular, medir esse risco, o risco que você está correndo, para que você realmente não corra risco desnecessário. Mas uma coisa interessante, que eu tenho uma história até para contar para vocês, que eu acho que isso vai exemplificar bem essa questão do risco, principalmente da sua equipe. Se você tem uma organização e nessa organização você não consegue ter pessoas que consigam também correr riscos, riscos calculados, moderados em cada atividade, mas eles também precisam correr riscos, porque tem coisas que saem, são aumentando assim, num momento fogem um pouco do padrão, e ele precisa tomar uma decisão. E se ele não assume esse risco de tomar essa decisão, ele pode mais prejudicar a sua empresa do que ter tomado a decisão e ter gerado algum prejuízo. E a história é o seguinte, um dia ligou aqui no escritório uma pessoa para contratar um serviço, acho que na época, se não me engano, era um cadastro de empresas de fora do município, aqui no município de São Paulo, era uma empresa de fora, e a pessoa atendeu, passou para uma pessoa, que naquele momento as pessoas que poderiam atender essa necessidade não estavam na empresa, e aí passou para uma segunda pessoa que não conhecia muito bem esse trabalho, mas ela atendeu o cliente, conversou com ele, tirou as dúvidas dele, e falou o seguinte, falou, olha, a gente faz sim serviço, mas na hora o cliente falou assim, eu preciso, eu estou com uma certa urgência, eu preciso de uma ideia de preço, de quanto que vai custar esse serviço. Essa pessoa ela conhecia um serviço parecido, que era um cadastro de CCM, mas o cadastro de CPOM ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que mandar várias informações da empresa, com fotos, contas, de energia, de telefone, enfim, uma série de obrigações que você precisa ter da empresa para poder fazer esse cadastro. Então realmente ele tem um trabalho maior do que, por exemplo, tirar um CCM, que é o cadastro da empresa no município de São Paulo. Ela foi lá, precificou com base no CCM, e a gente tinha um preço maior para esse tipo de serviço. Quando a gente chegou no dia seguinte, a pessoa falou, olha, fechei um trabalho legal, que é um cadastro aí de fora do município, cobrei X. Então era para ter cobrado 3X. Naquele momento eu avaliei aquela situação, dei os parabéns para ela, pela atitude, de ter tomado a atitude de resolver o problema. Ela simplesmente poderia falar, olha, eu não posso fazer nada, eu não posso te atender, você liga amanhã, mas o cliente queria uma certa urgência naquilo. Então a atitude dela foi muito proativa, de tentar cativar o cliente e de atendê-lo com base no conhecimento dela. Então houve um risco, houve um risco. Ela poderia simplesmente precificar, como aconteceu, precificar o serviço com base no conhecimento dela e o preço ser menor. Mas não importou, a gente fez negócio com esse cliente, esse cliente acabou virando o nosso cliente aqui, indicando outras pessoas, e aí a empresa acabou lucrando também com isso. Mas o mais importante é a percepção que você, como gestor, tem que ter em relação a essas atitudes, saber moderar o direcionamento disso, para que você também não venha desmotivar a equipe de não tomar nenhuma ação. Mas você precisa, sim, fazer com que seus colaboradores corram também alguns riscos, para que eles possam se desenvolver, principalmente na questão da liderança e na questão da gestão também da equipe. E você, como empreendedor, não se fala. Se você não é adepto a correr risco, você nem pode ser empreendedor. Você vai ter uma organização em médio e longo prazo, realmente muito engessada, e uma organização realmente, pode ser uma média, uma grande organização, mas sempre pensando pequeno. Isso vai envermelizar um monte de projetos e uma gama muito grande de possibilidades que vão se fechar pela cultura da tua empresa, de não assumir risco. Tá bom? Fica a dica no vídeo de hoje aí. Te vejo no próximo vídeo. Não deixa de assinar o nosso canal para você receber novas dicas. E se você quiser também, dá um like aqui, dá um gostei, porque você ajuda a patrocinar, ajuda a desenvolver esse conteúdo para outras pessoas. YouTube vai mostrar esse conteúdo e vai ajudar realmente empreendedores em todo o Brasil. Tá bom? Não deixa de se inscrever agora aqui abaixo no nosso canal, porque quando nós subimos um próximo vídeo, você vai ser também notificado. E também no nosso canal aí no YouTube, já tem centenas de vídeos que você acessar em vídeos ou playlists. Você vai achar centenas de vídeos que vão ajudar você a empreender e ter bastante sucesso. Tá bom? Fica com Deus. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.